Você bem sabe A nos seduzir Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar A gente ama E ninguém vê A gente faz amor E ninguém vê Pega meu amor Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar A gente faz amor E ninguém vê E ninguém vê Tipo cheiroso e esperto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Tipo cheiroso e esperto Eu vou fazer você Eu vou fazer você O meu amor secreto O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Tipo cheiroso e esperto